As questões aduaneiras vêm passando por um, na verdade, pode ser um combustível de informações, de momentos e acordos que estão para serem feitos, envolvendo o Brasil e outros países. Enfim, o direito aduaneiro vive um momento bem intenso. E para a gente conversar sobre isso, eu vou conversar com a doutora Carolina Manuel, o que está aqui na comissão, que nós já falamos sobre esses temas. E temas que sempre estão na boca do povo, que são principalmente de compras, que são questões referentes a Xupi, essas empresas aqui, que a gente pode falar porque não tem problema nenhum. É primeiramente um prazer até lá aqui de novo. Obrigada, Serginho, pelo convite. É uma honra estar aqui novamente, poder comentar um pouco desse cenário que está tão dinâmico e com assuntos tão quentes no momento. É, a gente pode começar falando dessas questões, dessas taxações, que é um tema que durante o ano nós conversamos e também que as pessoas, hoje, em redes sociais, as pessoas, elas veem uma informação, elas não sabem, mas o governo, para o governo brasileiro, para a arrecadação, é muito importante essa taxação. E que pé está isso? Deixou de desistir, voltou? Sem sombra de dúvida. Quando nós falamos anteriormente, existia essa pauta, essa discussão das taxações, das encomendas até 50 dólares e aí o governo acabou voltando atrás na última entrevista que eu participei aqui e agora o assunto voltou a ser pauta, né? Semana passada o vice-presidente comentou sobre isso. Então, acredito que venha com força total essa questão da arrecadação e da taxação, tanto dessas redes varejistas, né? De origem chinesa. E isso traz um impacto positivo para as empresas aqui do comércio varejista no país, com as suas ações na bolsa já valorizadas. Então, na medida que há essa repressão, né? E esse governo tem um perfil mais conservador nesse sentido, automaticamente as empresas varejistas começam a ter um maior fluxo, as suas ações são valorizadas e há um maior investimento, evidentemente, por elas mesmas. É, o fortalecimento da educação local, da educação nacional, geração de empregos, né? Ainda que existe e-commerce para vários assuntos, mas a produção, a geração de empregos também é sentida com o fortalecimento da indústria, principalmente, né? Com certeza. E a concorrência também, né? Passa a ter uma concorrência mais leal, porque isso é que é o grande diferencial, né? Porque há um investimento dessas empresas na mão de obra, entre vários outros cenários, e a indústria, ela sofre muito com isso, né? Então, é importante, sim, que haja, embora eu acredite particularmente que esse não seja a grande saída para essas questões, né? É um alinhamento entre todas as políticas, que é muito difícil, né? Econômica, são vários interesses envolvidos, então, deve ter um alinhamento, um cenário um pouquinho mais aberto para tanto o setor produtivo também ser ouvido, mas que também ele traga inovações, né? Sim, não ficar só esperando que os outros sejam taxados e não terem saídas. Mas tem um lado, o bom, talvez com a economia, você tem uma concorrência e o poder de compra maior, se você tiver um juros um pouco mais baixo, um poder de compra maior, na verdade, o consumidor brasileiro sai ganhando com uma concorrência maior, porque, olha, o ponto é, olha, eu comprava na empresa chinesa o valor, mas o outro não tinha concorrência, não tinha competição com o outro, porque tinha que pagar o dobro de imposto, ou talvez pagando os valores da indústria local diminuam e também com juros mais baixos, você tem um poder de compra, o consumidor sai ganhando. Em tese, essa é a ideia. Deveria ser isso, né? A gente tem esses cenários pelo mundo ainda e local também para serem superados. Eu acho que é uma questão que impactou no começo, mas agora ela já está mais bem aceita, né? Até porque os players lá, os países que é o caso na China, ela é parceira comercial do Brasil em outros segmentos, né? Então, ela não vai se sentir tão afetada com isso e eu acho que faz parte, ela deve ser taxada em outros lugares do mundo também, né? É, com certeza. E vale também falar aqui as questões de outros países que também estão firmando acordos com o Brasil, como é o caso de Singapura na questão tecnológica, os Emirados Árabes também, a projeção deles de investimento aqui no país é muito grande na parte de infraestrutura junto com a Embraer. Eu acho que tem bastante coisa interessante para o próximo ano, né? Para se definir mesmo. Esse ano foi um ano de entrosamento. E o mundo também, né? Ele está vindo de guerras que impactam também na questão econômica, política e do comércio exterior, do direito aduaneiro, propriamente dito, né? Se a questão da Rússia com a Ucrânia. Enfim, são vários cenários que eu particularmente vejo como positivo. Até hoje, antes de vir para cá, estava lendo uma análise do PIB, que, contrariando todas as estimativas dos economistas, que a gente está tendo esse crescimento no nosso PIB, até diante das reformas que também estão acontecendo aqui internas, né? Desde 2016 para cá, na verdade. Então, a reforma trabalhista, agora a reforma tributária, que é um assunto super quente, que também está para ser votado algumas questões agora, ainda essa semana. Então, eu acho que 2024 vai ser um cenário, eu sou otimista também, mas bastante positivo, para o empreendedor, para o advogado. A nossa cidade também está recebendo muitos recursos estrangeiros, né? É, algo que eu queria falar, essa expansão do Porto, há investimentos claros, e realmente um aumento muito. E com o investimento em infraestrutura, o Santos tem uma, o Porto tem uma, não tem como não crescer, né? Então, a infraestrutura está clara, isso aqui. Essa, para a arrecadação e essa aplicação à doaneira do Brasil, como que você vê, o Brasil, ele está, a sua legislação hoje está pronta para essa expansão, para esse número, esse volume que está vindo, que o Brasil aí tem acordos, até alimentícios com a China, que a partir do ano que vem vai começar. Como é que está a legislação para isso aqui? Nós estamos modernizados, nós estamos com a legislação certa. O que você entende? É, a questão dos acordos bilaterais, o Brasil é muito forte nesse sentido, a participação dele é bastante relevante, né? A gente hoje, o agro também é uma questão que nós somos respeitados, a exportação dos produtos alimentícios, tanto para a China, como, por exemplo, para o Oriente Médio também, né? Esse novo acordo que está se firmando. Eu vejo como um cenário bastante positivo. Claro, a gente precisa, volta a falar, de alguns ajustes na parte logística operacional, mas os grandes players, hoje, eles já estão bastante alinhados. A gente pode comentar aqui um caso prático de dois terminais em Santos que receberam investimentos muito relevantes, tanto na parte de exportação de granel, que são as nossas commodities alimentícias, como também na parte de infraestrutura. Então, eu vejo, assim, que nós estamos nos adequando justamente a questão que está sendo discutida, essa das tarifas comuns entre o Mercosul também. É bem delicado e com essas transições também, né? Que houveram na Argentina. Então, tudo isso influencia. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo. O protecionismo, às vezes, é... O protecionismo é importante. Não estou dizendo que não. Ou seja, a questão nacional é muito importante e nós sabemos onde aperta o calo dentro do seu setor, seja produtivo qualquer que seja. Com o acordo bilateral, ele não é bem-vindo, né? E é um dos problemas que nós temos desse acordo do Mercosul com a União Europeia e justamente esse, para onde está a França, no seu setor agrícola, né? Que está aqui. Mas faz parte, né? A gente acaba falando sobre uma perspectiva, do mesmo jeito da nossa cidade, que a gente passou anos aqui, principalmente quem trabalha no Porto, sabendo das dificuldades de infraestrutura, né? E agora, nós temos em Santos, como cidade também reflete nisso, nós temos o Parque Valongo e ali vai ter todo também... É mais um ponto que está em desenvolvimento da cidade, né? Sim. Esse projeto do Parque Valongo, eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre ele. Ele vai trazer bastante investimento não só para a parte de infraestrutura, como também para a parte do turismo, né? O nosso terminal de cruzeiros passará-se lá e que acabou acarretando em direção de emprego, sem sombra de dúvida. Além disso, nós tivemos recentemente também a inauguração de um... Isso foi muito interessante para a nossa cidade, que ainda não está totalmente resolvido, né? Mas a questão do fluxo, né? De muito trânsito. Então, foi concedido ali na margem direita um espaço onde agora os caminhoneiros têm 260 vagas para estacionar. Então, na verdade, para tentar melhorar o trânsito. E a gente está sentindo todos esses investimentos, tanto na parte logística até das próprias pessoas, né? Com a expansão do VLT, né? Como também essa questão do Parque Valongo, além da Universidade do Porto de Santos, que também está sendo discutida, que é para qualificar essas pessoas que vão trabalhar nesses terminais. Então, é geração de emprego. O túnel Santos-Guarujá, que era uma lenda, acho que agora realmente vai se concretizar. Então, são várias questões. A revitalização dos armazéns, enfim. Está tudo, na verdade, há um investimento, há uma vontade, quer dizer, eu acho que a cidade vai colher bons frutos. Porque ficou muito tempo, não largada, a cidade nunca foi largada, mas ela ficou ausente de protagonismo, tendo o maior time do mundo, mas principalmente o maior porto da América Latina. E estava carente, realmente, de investimento, essa questão logística, a expansão, quer dizer, você muda tudo, arruma moradia, arruma isla, gera emprego, quer dizer, é muito importante. Só para finalizar, nós estamos aí, o senhor comentou bem sobre, o Brasil participa de vários acordos bilaterais, bilaterais, seja como membro de alguma organização, seja como um país soberano, e o Brasil ingressou BRICS, OPEP, o Mercosul, é presidente do Mercosul, você acredita que esse ingresso nessas organizações vai ser bom para o Brasil, porque nós temos aí, toda vez que você ingressa, você abre mão de alguma coisa, tarifa, cobrança, imposto, alguma coisa, para negociar em bloco, você acaba tendo que ceder a alguma coisa. Mas dentro do cenário mundial, o Brasil está no caminho certo? Na minha opinião, sim. O Brasil é um protagonista nesse sentido. Claro que a gente tem as discussões da poluição, que realmente a gente não tem atendido a alguns tratados, então é uma discussão muito relevante, essa questão climática, nós estamos sofrendo com isso, com as chuvas, com os calores intensos, e não só isso, além dessas questões, hoje o país, embora tenha uma pequena parte industrial, a gente não tem uma relevância tão grande nessa parte de industrialização, então eu vejo como super interessante essa parte de trazer mesmo esses maquinários, para que os empresários possam executar a atividade deles de uma forma melhor, com maior resultado, então esses acordos, eles são relevantes, são importantes, e acredito que o Brasil está no caminho certo. Eu queria te agradecer, nós fizemos uma apanhada aqui, a direção que o Brasil está, a importância do direito aduaneiro nessas questões aqui, a perspectiva importante do futuro, seja para o Brasil, seja para a nossa região, eu acho que nós temos, como você bem colocou, estamos no caminho certo, lógico, tem questões internas, congresso, polarização, até desconfiança do governo, enfim, tudo que faz parte do ingrediente brasileiro, está na panela, mas o Brasil acho que está no caminho, numa direção certa, então essa foi a ideia, da nossa conversa aqui, refletiva e perspectiva para o futuro, eu quero te agradecer pela presença, e provavelmente ano que vem nós vamos fazer outro convite, porque a coisa está correndo rapidamente, então nós temos ano que vem, provavelmente a entrega do Parque Valor, entre outras coisas, muito obrigado pela presença, foi uma honra, obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto